Nossa geração está sem direção. Hipnotizadas pelas redes sociais, as pessoas caminham vagando de uma tela para outra sem convicção e sem propósito. De acordo com o estudo, os brasileiros ficam em média 3 horas 42 minutos por dia conectados nas redes sociais. Dominados pelos valores deste mundo, muitos que professam ser cristãos esqueceram sua identidade, seu chamado e sua missão. E no mundo que se prepara para um desfecho final, o amor de muitos tem se esfriado. Está na hora de acordar. O que fazemos e dizemos, inclusive nas redes sociais, exalta o nosso ego, revelando que nós queremos ser os senhores da nossa história. Mesmo quando dizemos que Cristo é o Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas ninguém pode servir a dois senhores. Chegou a hora da decisão. A quem você vai servir? Rei dos reis. Consciência cristã 25 anos. Vamos nos reunir para assumir e reafirmar nosso compromisso com o nosso rei. Mais do que nunca, precisamos nos preparar para enfrentar os desafios que estão adiante de nós. Vigésima quinta consciência cristã. Rei dos reis. De dezesseis a vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e três. Em Campina Grande, na Paraíba. Realização Vinac. Hello, this is Tiago Santos. I'm speaking on behalf of Christian Conscience. May I speak with Reverend Oliot, please? Stuart Oliot. Thank you. Amém. Obrigado.